E fala galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em mais uma semana com mais uma promoção do AliExpress. Tivemos no início desse mês uma baita promoção e o AliExpress está mantendo muitas ofertas que antes eles tinham até mesmo removido. Então vou mostrar para vocês aqui todos os cupons de desconto, tem novidade aqui no canal que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E basicamente pessoal, o AliExpress está revoltado com essas novas taxas e está tacando muitas promoções para que você consiga economizar. O AliExpress não é de divulgar esse tipo de coisa, não sei porquê, mas só quem já tem conhecimento com o AliExpress, que trabalha com esse tipo de portal, sabe dos benefícios de você poder economizar com vários produtos, até mesmo lojas brasileiras dentro do AliExpress com frete grátis. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar isso tudo, como utilizar vários cupons e etc, beleza? Deixa o like, comenta aí, vamos começar aqui com o nosso grupo do Telegram, que é o nosso grupinho de ofertas, deixa eu mostrar aqui para vocês, que está trazendo muitas promoções todos os dias, começou a promoção aqui. Então logo aqui você já vai ver o aparato sobre a promoção aí, semana do cliente AliExpress, tá bom? Então, começou hoje dia 17, né? Quer dizer, começou hoje dia 11 e vai até o dia 17 às 4 horas da madrugada, desconte até 70% e tem também desconto com o Google Pay, se você comprar com o Google Pay você vai ter 15 reais de desconto, tá? Vocês vão ver isso, em compras acima de 45 reais. Outra coisa também, né? São os cupons de desconto que vocês vão ver aqui, ó, 15 reais em compras de 150, BRSC 15, 35 e 300, BRSC 35, 100 em 850, BRCA 100, 150 em 1.200, BRCA 150, 250 em 2.000, BRCA 250, tá bom? Você pode estar aproveitando todos esses cupons de desconto nas suas compras, fora o que eu já comentei aqui, vários métodos que eu ensino aqui no meu canal, beleza? Não só esses cupons aqui, mas também tem esses cupons aqui mais abaixo que eu mandei logo depois, ó. Também temos cupons de 12 reais em compras de 114, você pode testar qualquer um desses daqui. E caso você já tenha utilizado o cupom, você pode testar outros cupons do mesmo valor, ó. Luiz, eu já usei aquele cupom lá de 25, então você pode usar esse aqui de 28, tem esse aqui de 35, ó. Olha só, bastante cupom pra você aproveitar, printa aí a tela, ou mesmo faça parte do nosso grupo do Telegram, que é bem simples, ó, t.me barra garimpos consumidor, que aqui você vai ser sempre antenado dos descontos. Não tô tocando só no Inexpress, eu também tô tocando em Amazon, Magalu, Shopee, é... Tudo que for portal que tiver cupom de desconto, que tiver desconto preço muito bom, eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Temos muitos produtos aqui pra mostrar pra vocês, né, pessoal? Inclusive produtos brasileiros, olha só, TTC, só pra título de curiosidade, olha só, Kit 2 Travesseiros Plumegão Sintético, saindo por 27 reais usando moedas no app, só você abrir o aplicativo no celular, né? Aí se você quiser acessar esse link, basta você entrar no nosso grupo do Telegram aí, beleza? É... Então, pessoal, eu mostrei pra vocês aqui. Agora, a novidade que eu tô mostrando aqui pra vocês é o nosso novo canal que eu tô trazendo aqui agora, que é o canal O Consumidor Tech. E esse canal, pessoal, ele vai servir pra trazer acessórios, gadgets periféricos voltados para o mundo gamer atual e também para a sua casa. Eu também quero trazer automatização residencial, várias dessas questões. Por exemplo, esse headset que eu tô utilizando aqui, ó, que é desse review aqui, que já foi o primeiro vídeo que eu trouxe no canal, que vocês vão ver aqui, ó, eu trouxe review e tal. Fiz um vídeo, uma gameplayzinha com ele, mostrando pra vocês mais ou menos como é que tá, como é que eu, o que eu achei, trazendo minhas considerações sobre esse novo headset, tá bom, pessoal? Muito legal, acabei trocando, né? Eu usava o Revit H2002D, porque o Revit H2002D, ele tinha estragado, parou de funcionar depois de uns 3 anos usando ele. Muito bom esse fone, mas agora eu tive que fazer a troca aqui por esse outro fone. Então, pessoal, fica a dica pra vocês esse aqui, ó, Headset Game F5, não assiste o vídeo, tá? Só entrar, eu vou deixar na descrição também do vídeo, no comentário fixado, o link do canal, você já assiste o vídeo e deixa um like e comenta lá pra ajudar a gente, beleza? Então, vamos para as promoções, vamos lá, pessoal? Pra começar, temos aqui o 8-bit do Adapter 2, eu mesmo utilizo o meu aqui, eu amo de coração esse acessório, vou até pegar aqui, olha só, eu utilizo o meu, utilizo pra jogar com controle de Playstation 4, inclusive no PC e no Nintendo Switch, tá? E ele também funciona em Android, ele vai funcionar em Raspberry Pi, TV Box, você vai conseguir utilizar ele pra essas funções, pra você colocar controles que geralmente não funcionariam nesses periféricos, beleza? Tá bem baratinho, tá? Você pode ver que tá por 87 aí, mas você vai pagar, usando 416 moedas, você vai pagar apenas 81 reais, tá bom? 81 reais, modalidade Google Pay e 416 moedas, beleza, pessoal? Só utilizar esses cupons de desconto aí que você vai ter, cupons de não, esses descontos, né? É claro que eu sempre enfatizo que é muito bom que vocês peguem os descontos, Então, ó, você vai clicar nessa mensagem aqui, vai ter eu falando sobre o meu canal, vai vir aqui novamente, você vai ter essa opção aqui, ó, de ganhar até 130 moedas por dia, basta você resgatar no seu celular por esse link e resgatar pelo PC por esse link, você vai ganhar 130 moedas por dia, você vai sempre ter bastante moeda pra comprar os produtos aqui. E também tem o método que eu sempre ensinei, que é o método de frete grátis em compras choice, abaixo de 100 reais, se você tiver um produto abaixo de 100 reais, ele vai cobrar 24 reais em produto choice, né? Porém, se você assistir esse vídeo aqui, você vai aprender a ter frete grátis em produtos abaixo de 100 da modalidade choice, tá? Eu sempre fiz isso e funciona muito bem, fiz hoje, inclusive, porque eu comprei o mouse pra trazer review no canal Consumidor Tech, beleza? Ó, então, continuando aqui, já ensinei pra vocês aí, ó, colher de chá, tá? Dado na mão, tá? Próximo aqui, ó, controle INI, lindo, ó, tem esse aqui do Zelda, tem esse aqui do Splatoon, tem esse aqui também do Scarlet and Violet, ele é focado para Nintendo Switch, mas também vai funcionar no PC pra você utilizar, tá bom? Ele vai ter, se eu não me engano, NFC, ó, NFC vai ter 6-axis, né, pra quem quer mexer, por exemplo, mirar no Dead of Zelda, você pode mirar com arco movendo o controle, ele vai ter, ó, leito de suporte e scan de amiibo, ele tem NFC, nossa, quase não consegui falar, tem um botão aqui turbo atrás, ó, auto-fire, você pode ativar a função de turbo nele, tá, pessoal? Tem até mesmo a opção com e sem cases, você pode botar aqui, só que fica mais caro, né? Vamos ver quanto ele tá custando aqui, pessoal, ó, se você utilizar 1.562 moedas, vai ter que ter na sua conta, utilizar o cupom BRSC15, que é aquele cupom de R$15,00 em compra de R$150,00 e a modalidade Google Pay, pessoal, você vai pagar apenas R$112,00, beleza, pessoal? R$112,00, ah, também vai ter cupom de loja, basta você resgatar um cupom de loja aqui, ó, desses cuponzinhos de loja, desse aqui de R$5,00, ó, esse aqui de R$6,63, ó, basta coletar aquele cor aqui, vai pagar esse valor aqui, pessoal, R$112,00 nesse controle que é top, top, muito bonito, muito brabo, o pessoal não arranca, não deixa de arrancar elogios sobre esse controle, aliás, ele é muito bonito também, uma ótima pegada, tá, vale muito a pena. Pessoal, chegando aqui agora, filtro de linha pra você que tem coleção de videogame ou que tem videogame, você precisa de um filtro de linha de qualidade, certo? Então tem esse aqui, tá, filtro de linha, top, padrão brasileiro, você vai ver padrão BR, você pode escolher aí, ó, e ele tá saindo por R$48,19, sabe qual é o mais legal dele? É que ele não tem imposto, porque ele é um produto do Brasil, é uma loja brasileira, tá bom? Loja no Brasil, então você não vai ter dor de cabeça pra, é, ter que procurar, né, desconto e etc, você vai ficar tranquilo aqui. E todas as lojas brasileiras, elas têm frete grátis, então isso é muito legal, você pode aproveitar essas opções. Basta você escolher uma opção legal aqui, que sabe qual é interessante dele, pessoal? Ele tem cinco entradas pra tomada, ligar videogames, televisão e etc, Quatro entradas USB pra carregar celular ou aparelhos e uma tipo C pra carregar celular ou aparelhos também. Muito legal, você pode ligar e desligar pelo botão aqui, saindo por R$48,19, já tá um preço muito bom, certo? Porém, pessoal, se você abrir esse link que eu vou deixar na descrição pelo celular, você vai pagar apenas R$30,00 nele, tá, pessoal? Você vai ter que ter moedas, isso aqui são moedas que você vai ter que ter na sua conta. Tendo essas moedinhas, você vai pagar apenas R$30,00. A gente teve inscrito aí que pagou R$20,00, R$25,00, dependendo de quando tava a promoção. Atualmente, R$30,00 aí você vai conseguir comprar esse filtro de linha. Brabíssimo, tá, gente? Você pode escolher a modalidade, tem de 2 metros, tem esse aqui também. Aí tem esse aqui de 5 metros de fio, porém, aí vai ficar um pouco mais caro, né? Vai depender das suas moedas que você tiver aí, tá? Então, você escolhe aqui, ó, tem tanto a cor preta como branca, né? Você pode escolher aí, vai sair esse preço de R$30,00, muito legal, tá? Pessoal, próximo aqui, kitzinho também no Brasil, tá? Kitzinho de R$26,00, cheio de peças, né? Eu esqueci o nome que dá, é... Bits, né? É, cheio de bits e uma ferramenta e um extensor, tá? Por R$26,00, coisa pra caraca pra você aí que quer um kit top pra deixar guardado aí, pra você abrir seu videogame, ou até mesmo abrir outros aparelhos, né? Se der defeito e tal, saindo por R$26,00. Porém, meus amigos, não ficando só por aqui, ele vai sair por R$11,00 se você tiver moedas. Basta você ter moedas na sua conta, que você vai pagar apenas R$11,72, tá? Tem que abrir pelo celular, beleza, pessoal? Seja ele Android ou seja ele iPhone. Basta aí no link na descrição e abrir pelo celular que você vai pagar esse valor aqui, beleza? Próximo aqui, pessoal, é o cartão X-Ray Disc. Esse aqui não tem segredo, né? O único segredo que eu vou dizer pra vocês daqui a pouco, ó. Mas tá saindo R$16,00, R$16GB tá saindo a R$14,00, R$17,00, R$32,00, R$18,00, R$64,00, R$128,00 tá R$33,00, R$256,00, R$85,00, tá? Ele tem um frete de R$24,00, mas aí você vai lá no meu canal, no meu grupo que eu já expliquei pra vocês e vai assistir esse vídeo aqui que você vai conseguir frete grátis, ou seja, você vai pagar apenas o valor do produto e o imposto. Mas, Luiz, o valor do produto tá caro, beleza? Pega o link aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, copia esse link que tá na descrição do vídeo, vai numa aba anônima no seu celular ou no PC que você vai ver o valor de conta nova. Aí é só você criar uma conta nova e aí você vai pagar bem baratinho, né? Eu vou explicar aqui pra vocês, ó, vai vir aqui, vai copiar o link que vai tá na descrição do vídeo, vai vir, ó, nova janela privada e aqui vai colar. Aí você vai ver o valor de conta nova, ó, saindo por R$4,99, R$4,99, ó, R$11,63. Ah, Luiz, como é que eu queria conta nova? Tem vídeo lá no canal também, tá? Quer dizer, no grupo fixado do Telegram, lá também tem um tutorialzinho que ensina. Mas, basicamente, você criar uma conta Google, isso já resolve o seu problema, tá? Você só vai precisar de um CPF compatível e o número de telefone pra poder pegar o código, tá? Aí você pode fazer isso, comba esse do conta nova junto com o método de fete grátis, que você vai pagar somente o valor do produto de conta nova, beleza? Próximo aqui, pessoal, carcaça de Dreamcast, não ficou de fora, saindo por R$146. Você pode ver aqui várias cores de tamanho. O meu preferido é o vermelho, tanto que eu tenho o meu aqui. Eu amo, tem vídeo no canal, né? Se quiser aprender a montar o seu carcaça no Dreamcast, basta ver o vídeo no canal, tá? Esse aqui não tem segredo, pessoal. Vai vir aqui em conta nova. Perdão. Vai vir aqui e você vai digitar esse cupomzinho aqui, ó. Pera aí. Você vai digitar este cupomzinho aqui. E FPRLIV vai aplicar. Vamos ver se vai aplicar aqui. Ó, o meu tá dando por motivo de segurança, não pode ser processado. Por quê? Tá no PC. Se você pegar ele e vir aqui no celular, você vai conseguir aplicar esse cupom EFPRLV. Aí você consegue aplicar ele, mais Google Pay, vai pagar, mais moedas, vai pagar apenas R$178. Carcaça de Dreamcast linda e maravilhosa, tá? Super recomendo pra vocês. Para PS1, mesma coisa, tá? Olha só. Você vai ter que utilizar, no caso, o cupom, o cupom desconto. E FPRLV, né? Que eu falei pra vocês. Basta você usar aquele cupom, que também tá lá no nosso grupo do Telegram. Mas, modalidade Google Pay, vai pagar apenas R$175, tá? Várias cores. Você pode escolher. Claro que varia do preço. Olha só. Vai ficar uns reais a mais. Você pode escolher aí a que você preferir, beleza? Também aqui temos GDEMU na sua versão 5.15B. Tá bem baratinho, né? Você pode utilizar o cupom BRS5C, né? Se não me engano. Vamos vir aqui, ó. Vai vir aqui. Vai colocar o BRSC15. BRSC15. Vamos ver aqui, ó. Vai sair por R$248, tá, gente? Precinho bem legal. Ah, é claro. Modalidade Google Pay, né? Ó. Clicou aqui, ó. Vai sair por R$233, tá barato, hein, pessoal? Na média, R$200. É de R$200 a R$250,00. GDEMU sempre foi essa faixa de preço. Nunca mudou. Então, já tá abaixo de R$250,00. Já tá barato, tá? Se você quiser, a hora é agora. Vai vir com dois dissipadores e os pezinhos pra você aí, ó. Utilizar no seu Dreamcast versão placa VA1. Não esqueça, tem vídeo no canal também instalando, tá? E por último aqui, pra finalizar, RetroScaler 2X. Eu tenho, eu sempre usei, eu amo usar esse aparelhinho. Porque ele deixa a imagem dos jogos muito bonitas dos seus videogames. Eu que mesmo, que sou colecionador aqui, utilizo em todos eles. Eu amo, tá? Saindo por R$183, aí você coloca aí. O cupom, ó. Vai entrar moedas, que você tiver. Cupom BRSC15, que eu mostrei pra vocês. Vem aqui, ó. Google Pay. Compra com o Google Pay. Você vai pagar apenas R$225,00, tá, pessoal? R$225,00. Precinho top pra você. Basta você colocar seu cartão de crédito, quando você botar essa opção aqui. Que vai entrar aí o cupom pra você, beleza? Vai pagar R$225,00. Então é isso, pessoal. Eu achei os preços bons, muito legais. Vale super a pena pra você aproveitar esses descontos aqui. Porque o AliExpress, ele tá se esforçando de verdade, pessoal. Pô, só os preços de moedas é indiscutível você vir dizer que tá alto, tá caro. Pega qualquer valor aqui e vai num produto no Brasil novo e diz que no Brasil tá mais barato. Eu te desafio a fazer isso, beleza? E me provar, é claro. Não adianta só falar, não. Me prove, tá? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Valeu!